Mas o meu menor tá indo. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque pra vir com ele, comprar coisa, com esse povo que parece que tá todo mundo louco, que vai acabar o mundo a qualquer momento, foi a melhor coisa que eu fiz. Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que... Estou aqui no carro, na porta do Carrefour, esperando ele sair. E estava pensando, né? Por que as pessoas deixam tudo pra último momento? Inclusive a gente. Hoje é dia 21. Pode ser? Hoje eu acho que é dia 21. É 21? É 21. Hoje é dia 21 de dezembro. E a gente deixou pra última hora, assim, comprar roupa que vai colocar e tudo mais. Mas enfim, já compramos. E o que eu queria falar. Por que as pessoas ficam desesperadas, né? Pra andar? Eu tenho a sensação que o mundo vai acabar a qualquer momento. Tudo lotado. As pessoas, elas vão comprar as roupas. Parece que tá todo mundo doido. Até aqui, onde eu moro, que é uma cidade super tranquila, as pessoas tão andando como, sabe, o carro correndo, pra parar, pra... Gente, por que todo ano é a mesma coisa? Não entendo isso. E todo ano é sempre igual, né? É sempre assim. E aí eu fico pensando, por que o ser humano não muda, né? Não adianta. Não muda. Inclusive eu mesma, né? Não tô falando só dos outros, só de mim mesma. Que deixei pro dia 21 de dezembro pra comprar coisas. Aliás, eu tô comprando coisas para o ano novo, né? Que é a próxima semana. Que eu poderia comprar na próxima semana, que seria a última semana pra comprar. Mas aí como alguns de vocês sabem, vocês assistiram os vídeos que o meu marido tá de férias, essa semana que vai acabar já. Então eu falei, vamos agora. E hoje, né? Pra quem não sabe aqui na Espanha, essa é a última semana de aula. Então a semana acaba, né? No dia 22, sexta-feira. Aí acaba, que é amanhã. E aí acabam as aulas. E aí só volta em... Tem a semana de Natal, semana de Ano Novo. Depois do dia 6 de dezembro, que aqui é o dia principal, 6 de dezembro. 6 de janeiro, que é o dia dos reis. Aí volta as aulas já. Então assim, eles não têm essas férias que nem tem no Brasil gigante. E aí já volta as aulas. Então eu falei, bom, pra sair, pra comprar as coisas com criança e tudo mais, melhor a gente ir só nós, né? O Alexandre já é grande, o Alexandre já não tá indo esses três últimos dias. Ontem ele não foi, não foi ontem, não vai hoje, né? E não vai amanhã. Porque ficou quarta, quinta e sexta, ele já ficou em casa. Porque tem nota e tudo mais. Então eu falei, já pode ficar. Mas o meu menor tá indo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque pra vir com ele, comprar coisa com esse povo, que parece que tá todo mundo louco, que vai acabar o mundo a qualquer momento, foi a melhor coisa que eu fiz. E é isso. Estava pensando nisso. Que os anos passam, continuam, continuam. E o cérebro muda, né? Não vai dar. Não adianta. Não tem como mudar. A gente é assim, né? E eu pensava que isso era coisa de brasileiro, mas não é coisa de brasileiro, não. Aqui tem bastante nacionalidade. Não tem só espanhol, não. E tá todo mundo deixando tudo pra última hora. Como sempre. Aí agora estou aqui na porta do Carrefour. Esperando. Eu não sei o que eles foram comprar no Carrefour. Na verdade, deve ser mais coisas que foram pedir pro Papai Noel. Pro meu menor. E quando eu chegar em casa, mostro pra vocês tudo que a gente já comprou. Tudo que dá pra mostrar. Porque aí o restante das coisas a gente tem que mostrar só no dia e dia depois de Natal, né? Que o Papai Noel deu e tudo mais. E receber. Entenderam, né? E aí eu estou aqui. Olha como tá esse estacionamento. Tá notado. Nunca tem ninguém nesse lugar. Aqui é um hotel. Aí aqui é o Carrefour. Aí aqui é a Kiabe, que é uma loja também super baratinha e famosinha. Ali é o Decathlon. Não sei como vocês falam. Se vocês falam Decathlon, Decathlon. Cada um fala de um jeito. Não sei como fala no Brasil. E aqui atrás tem um chino também que eu já mostrei pra vocês. Então como são... Não é um shopping aqui, mas é um lugar onde tem várias lojas. Então fica lotado também. E é isso. Estamos aqui. Quase no Natal, minha gente. Quase no Natal. Quem diria. E eu tava comprando as coisas pensando assim... Ah, nossa. Mas a gente tem tempo, né? Pra fazer as coisas. Gente, não tem tempo. Não tem tempo. É... Sábado... Pera, pera, pera. Sábado 24, né? 23 é sábado? Não. 23 é sábado, 24 é domingo. Aí a gente vai viajar. A gente vai pra Granada. Em um pueblo. Em Guadix. Que é um frio que demorre. E... Aí lá a gente vai passar a noite de Natal. E depois a gente vem pra cá. Aí ano novo a gente passa na casa de uns amigos nossos. E já compramos também roupa de Natal e de ano novo pra eles. Só falta roupa de ano novo pra mim. Vamos ver se eu consigo comprar. É... Já combinei com... De hoje à tarde comprar. A gente vai juntas. Uma amiga minha e a mãe dela. E... Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Porque sabe o que acontece? É que é frio. E o ano novo aqui a gente passa muito de brilho. Muito arrumado. Mas o que que acontece? Gente... Eu falei... Aí matei. A gente tava conversando sobre isso. E eu falei pra ela. Olha, eu não sei se eu tô numa idade. Ou se eu tô numa fase. Eu não sei no que eu tô. Que eu prezo o... O conforto. Então assim... Conforto. Eu quero que seja confortável a roupa. Bonita. E quente. Porque aqui é frio. Aí eu falei. Será que dá pra arrumar tudo isso? Porque normalmente se é um vestido curto. Aí você tem que pôr meia calça. E a meia calça aqui não mata o frio. Não mata. Então você tem que pôr um casaco muito grande. Então assim... E aí às vezes a roupa não é confortável. É bonita, mas não é confortável. Será que eu consigo encontrar... Essas coisas em uma só? Não sei. Já veremos. Já veremos. E é isso. Vamos nos falando. Chegamos aqui em casa e já compramos roupas e sapatos. E já compramos coisas do Papai Noel. E mais aquelas coisas que não vou mostrar. Vou mostrar no vídeo de Natal. Estamos aqui com este ser que não tem um pingo de paciência nas lojas. Ajuda, ajuda. E com este outro que é igual. Ajuda. E não tem um pingo de paciência. Imagina eu entrar numa loja e ter que olhar as coisas assim. Não dá tempo. O que? Vamos comer. E já está perguntando o que vamos comer. Então uma e pouco da tarde. Deixem suas receitas aí para comer algo. Deixem suas receitas. Obrigado. Eu sigo um canal de receita maravilhoso. Receitas. Vaca tolada. Vaca tolada. Ah. Receitas. Quando minha mãe veio aqui, minha mãe fez vaca tolada. E agora ele acha que eu vou fazer vaca tolada para ele. Coitado. Ele está sonhando. A vaca vai ficar tolada a vida inteira lá. E enfim. Estamos aqui. Compramos as coisas. Vou organizar tudo. E agora falta a minha roupa de ano novo. Falta comprar a minha roupa de ano novo. Ok? Preciso dinheiro. Por favor. Por favor. Like. 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 Muitos likes e muitos seguidores. Hein, gente? E é isso. Quando eu comprar a roupa do ano novo, eu mostro para vocês. E vamos nos falando em todos os vídeos. Money. Money. Por fim. Adiós. E aí